Olá a todos! Iniciamos o programa falando em sustentabilidade no campo. Transformar o cultivo tradicional em produção orgânica não é tarefa fácil, ainda mais com alguns investimentos que são fundamentais para a adequação das culturas. Mas no município catarinense de Xereder, a agricultura local está cada vez mais próxima de formar uma cadeia integrada de propriedades agroecológicas. Uma ação da Ipagre em parceria com o projeto Microbacias incentiva essa mudança. Veja o exemplo de uma família que apostou nos orgânicos. E hoje só pensa em produzir mais. Caminho da natureza e da aventura. Terra situada aos pés do planalto e coberta pelo verde da Mata Atlântica. Um local colonizado por alemães e italianos. Conhecido também pelos belos jardins floridos e clima de tranquilidade. Assim é o município de Xereder, localizado no norte de Santa Catarina. É em Xereder que mora a família Scheid. Gente que entende muito bem a riqueza natural que faz divisa aqui na propriedade. E sabe valorizar isso. Por essa razão, é que o objetivo deles é simples. Transformar toda a produção convencional daqui em cultivo orgânico. No futuro, Xereder quer se tornar uma referência em agroecologia. Onde todas as famílias rurais estejam voltadas a uma produção orgânica integrada. Aqui na propriedade do seuênio, em Xereder, já começou o trabalho de transição do cultivo convencional para o orgânico. E a aposta dele é no tomate agroecológico. Que já tem um grande mercado na região. Tendo o tomate como produto principal, a família Scheid conquistou o consumidor com um produto bonito, nutritivo e saudável. As vendas são garantidas. O tomate é uma coisa que rende. Se ele está bem, ele rende. Porque eu ano passado tinha nessa estufa ali, eu plantei uma carreira, tinha 80 pés. Eu cheguei e colhi 20 caixas de tomate. Me deu mil reais aquela uma carreira. E mesmo assim, o que eu não vende no mercado, o pessoal vem da cidade, vem aqui e compra. Os vizinhos aqui compram, porque aqui a maioria trabalha nas fábricas. Então a maioria nem planta verdura. Então eles sabem o que eu tenho e eles vêm comprar aqui. Se produzisse mais, vendia mais também? Sim, com certeza. E o filho não abre mão de participar dessa rotina. Mesmo trabalhando fora, ele dá um jeito de ajudar na lida diária. Eu compro livros, DVDs, fitas de vídeo sobre produção orgânica, cultivo de tomate em estufa. Tem também de vagem, de pepino. Tem também o pimentão que eu comprei. Especializando. E aí une a experiência que tem o pai e a mãe, né? Com as novidades, com as técnicas, coisas que vão surgindo mais atual, né? E dá certo isso, Amiricu? É uma união boa a você com essas novidades, o pai e a mãe com a experiência? É, eu procuro, se tiver uma doença, eu procuro ver qual é o problema. E o defensivo que precisa passar para combater. Daí eu vou passando a teoria, eu vou pescando a teoria, o pai vai colocando na prática. Porque ele tem mais tempo para fazer as coisas, eu só passo para ele e ele já faz tudinho. Já dá uma união boa. Mas união boa mesmo é a do seu hênio com a dona Gerda, que nunca deixou o marido sozinho. E sempre, sempre pôs a mão na massa. Dona Gerda, vocês sempre trabalharam na agricultura, né? Já passaram por algumas dificuldades, se mudaram de cidade, né? Para tentar, mas nunca desistiram da agricultura, né? A senhora gosta, dona Gerda, de trabalhar sempre no campo? Eu gosto. Sempre tem que acompanhar ele, né? Para ter o sustento da família, né? Para ter um dinheirinho. E a senhora ajuda sempre no campo? Sempre, sempre. Eu nunca deixei ele sozinho. E que bom que todos ajudam, porque trabalho não falta por aqui. Tem que ter os cuidados, né? Tem que estar em cima, né? E os dias parece que são curtos. Quando vem é meio-dia, quando vem é noite... Mas para conscientizar os produtores e convencê-los que a produção orgânica é um bom negócio, é preciso informação e integração com a comunidade. É o que o Miguel, engenheiro agrônomo da Ipagre, faz por aqui. A gente tem feito atividades coletivas com o pessoal, né? Como dias de campo e reuniões. E também a gente tem instalado unidades demonstrativas, como essa que a gente está vendo aqui do Tomate. A gente tem uma outra unidade demonstrativa, que foi com o morango orgânico. Com essas unidades, o objetivo justamente é mostrar para o produtor a viabilidade da produção orgânica. Para mais para frente fazer uma produção, uma venda coletiva dos produtos. Porque a nossa região já existe uma característica de preservação ambiental. Você pode ver que a mata, toda a nossa região é bem preservada, existem muitas águas. Então a ideia é ter essa produção, porque a gente tem um mercado muito grande que é Jaraguá do Sul. Não só Chireda, como Jaraguá do Sul para a venda dos produtos. E aqui na propriedade do seu hênio, para conseguir essa estufa, como foi possível? Então, existe uma linha de projetos dentro do Microbacias 2, o projeto Microbacias 2. Onde a gente identificou o produtor, que ele trabalhasse com atividade e houve um investimento. Porque é um projeto de pesquisa participativa. Foi construído o abrigo protegido, o produtor faz o cultivo e os demais editores participam de reuniões. Ou eles fazem visitas à propriedade para acompanhar o desenrolar do projeto. Onde a gente fizeram oalley do projeto. Legenda Adriana Zanotto